Aranhas perigosas parte 1 As aranhas armadeiras são aranhas venenosas de maior tamanho no mundo, chega a meio de 20 cm de envergadura com as patas abertas. Elas não vivem em teias e durante o dia se escondem em lugares sombrios como buracos no solo, debaixo de madeira e pedras ou entre folhas lagas de diferentes tipos de vegetais. Quando essa aranha se sente ameaçada, ela apoia seu corpo nas patas de trás e levanta sua parte interior, fazendo movimentos de um lado para o outro, assim pica com muita facilidade e por isso que tem esse nome de aranha armadeira, porque ela se arma. As aranhas armadeiras utilizam seu veneno para capturar outras aranhas, insetos e pequenos vertebrados como largatos, filhotes de pássaros e camundongos. Porém a composição química do seu veneno faz com que a ação sobre o organismo seja muito severa, ocasionando dor intensa e imediata no local da picada, que pode se espalhar pelo membro atingido. O local da picada fica vermelho, com suor e inchaço podendo apresentar dormência. Os acidentados podem apresentar ainda aumento dos batimentos cardíacos, hipertensão arterial e agitação psicomotora. Os acidentes graves, que ocorrem principalmente em crianças, são caracterizados por sudorese generalizada, salivação intensa, vômitos frequentes, diarreia, enrijecimento muscular, choque e edema agudo de pulmão, o que pode levar a raros óbitos. Então tenha o devido cuidado, se for pecado por um aranha, procure logo um hospital mais próximo de sua cidade. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e até o próximo vídeo.